Do dia 20 de março ao dia 27 de abril, a CIOPES registrou mais de 12 mil denúncias por descumprimento do isolamento social. O órgão recomenda que, em caso de aglomeração, seja feita a denúncia pelo 190 imediatamente. Povo cearense, nós da Segurança Pública e da CIOPES estamos imbuídos nesse trabalho do combate à pandemia do coronavírus. Precisamos do apoio de cada um de vocês, aí que estejam assistindo esse vídeo nesse momento. Em casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, se vocês verificarem alguma aglomeração, ligue 190, faça a denúncia à CIOPES para que nós possamos tomar as providências. Esperamos que o povo cearense se conscientize e fique em casa. Só saia se for necessário. Confie no trabalho da Segurança Pública, confie no trabalho da CIOPES. E uma coisa eu posso dizer, unidos nós somos mais fortes. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti